Brilhante, Aluísio, brilhante! Você abriu o Enem com aquela questão falando que ninguém nasce com perereca e o Brasil só falou disso? Esquecer o impeachment? O Cunha me perseguindo? O patrimônio honesto e suado dos meus filhos? Lula, acho que a pergunta do Enem não era bem o que você... Tanto faz o que a pergunta quer dizer, o problema é que passou. Sim, precisamos de outro assunto. Como ministro da educação, fora do Enem fica difícil criar factóide. É, Dilma, tá na hora de você falar outra besteira. Olha, eu não falo besteira e não vou discutir com você porque me estressei demais e tô sem energia. E eu com isso? Tá sem energia? Enfia o dedo na tomada. Enfiar o dedo na tomada é uma forma de desperdiçar energia elétrica no momento em que o país precisa de cada quilograma. Perfeito, fala isso, fala isso. Bom, eu vou ver como tá a correção das provas e... Esquece correção, pensa no próximo Enem, arranja mais uma questão que nem essa do... Ninguém nasce mulher. Tem mais alguma sobre nascimento? Que tal alguns homens nascem póstumos? Perfeito, quem disse essa besteira? Nietzsche. Não é tão besta, tem bebê que nasce morto, logo já é póstumo. Presidenta, a questão não tem a ver com bebês natimortos. Eu sei. O que é natimorto? Ah, pelo amor de Deus, Lula. Eu só cheguei onde cheguei porque eu sou curioso e não tenho vergonha de perguntar pra prender. Natimorto é bebê que morre no dia de Natal. Presidenta? Natimorto não é bebê que morre no Natal. Ah, distração minha, é bebê que morre em Natal, Lula, em Natal. É. Presidenta. O que, o que?